Vamos falar do CNPq? Vamos falar do CAPES? Gente, isso é outro assunto seríssimo, que tem a ver com isso aqui, tá? Tem a ver com isso aqui. Vocês viram, né? A gente comentando aí, a questão da tecnologia, da importância do mundo tecnológico. Nós estamos no mundo tecnológico agora. E como é que é que o Brasil vai ser alguma coisa nesse mundo sem ciência, sem pesquisa, sem tecnologia, sem conhecimento, sem gente preparada, como eu estava falando? Como é que vocês querem que a gente seja alguma coisa na vida? Não vamos ser. Israel é o máximo? É. Tecnologia de ponta. Estados Unidos, o máximo? Tecnologia de ponta. China, tecnologia de ponta. São as potências. A gente nunca vai ser potência não investindo em educação. E o que nós estamos vendo é um desmonte. Uma cientista falou, e eu achei, nossa, triste. Ela falou assim, ou eu mudo de profissão, ou eu mudo de país. Olha que máximo. Ou eu mudo de profissão, ou eu deixo de ser cientista, porque não tenho incentivo nenhum para eu fazer o meu trabalho, fazer uma pesquisa. Tem pesquisa que dura anos, décadas. Décadas. Quem é que tem dinheiro para bancar isso? O governo tem que ter. Até porque é de interesse do governo ser uma potência tecnológica. Então, ou ela muda de profissão, vai fazer outra coisa da vida, ou ela vai fazer como tantos já fizeram. Tantos gênios, talentos brasileiros, vai fazer, sabe o quê? Vai embora. Vai estudar as universidades americanas, maravilhosas, inglesas, espetaculares, que dão tudo que o cara precisa para fazer a pesquisa dele, para conseguir um Nobel e para vender aquela patente e ficar milionário. Entendeu? Mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cortando tudo. Aí vem me dizer, ah, nós não temos dinheiro. É verdade, a situação não é boa. Sem dúvida alguma. Agora, há prioridades. Por exemplo, por exemplo, a Câmara dos Deputados, nossos digníssimos deputados, super preocupados com o povo e com o Brasil, não é verdade? Sempre. Eles amam o Brasil, amam. Sabe o que eles fizeram? Aprovaram um aumento do fundo partidário. Aquela história que é para dar dinheiro para os partidos. Olá, festa! Para a eleição. Para a eleição. Então, distribui. Passou agora, nem sei de quanto, tá? um bilhão e tanto para dois bilhões e tanto. Então, querida população brasileira, meus amores, o que a gente quer? Mais dinheiro para o político, para a eleição, ou pegar esse dinheiro e pôr na educação? O que a gente quer? O que a gente quer? Então, dinheiro tem. É saber onde aplicar. Essa história do teto, dos gastos, né? Que foi aprovada no governo Temer. Tá aí. O que que eles decidiram lá? Que muita gente vai no Oba-Oba, nem sabe direito a história. É o seguinte, durante 20 anos, a educação, a saúde, não vai poder gastar o teto. Mais do que isso aqui, ó. Não interessa se as coisas ficaram mais caras, não interessa se a gente quer investir mais em pesquisa, não interessa. Passou disso aqui, não pode. Educação, saúde, como é que fica? Né? Então, eu vou fazer tudo aqui, Eu vou fazer tudo aqui, né? E eu vou fazer tudo aqui, né? A CIDADE NO BRASIL